Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dr. Regação e hoje nós vamos falar sobre como usar o aplicativo do controlador RZXE da Ringbird. Uma coisa que você já pode ficar sabendo, é muito mais fácil mexer nesse aplicativo do que no próprio controlador. Ele já está em português e é facilmente controlado ou programável, tá bom? Uma coisa importante para você saber, primeiro, é que nesse aplicativo você pode, se você é um instalador, ou seja, você instala controladores da Ringbird, você pode colocar a quantidade de controladores que você quiser sem pagar um centavo para a Ringbird, tá bom? Isso é muito importante, porque você pode instalar cinquenta, sessenta, cem controladores em residências ou fazendas, né? Propriedades rurais e não pagar nada mais por isso. Outra coisa que é muito importante, você saber que você pode compartilhar, você que é instalador ou você que é proprietário, compartilhar o uso desse aplicativo ou controle do programador com quem que você quiser, ou por um tempo permanente ou por um tempo temporário. Então, vou mostrar aqui para você que nessa função aqui, vamos voltar, você pode clicar nela e aí você coloca uma palavra-chave aqui e você pode dar acesso, né? Mandar um convite para quem você quiser para usar o aplicativo por vinte e quatro, quarenta e oito horas ou permanentemente, beleza? Cancelar aqui. Então, para você entrar agora dentro do aplicativo, você vai clicar aqui, tá? Beleza, vou clicar lá e ele vai demorar em torno aí de vinte a trinta segundos para se comunicar com o equipamento e aí sim você tem o menu principal do seu controlador, tá? Vou voltar aqui só para explicar novamente todo o menu. Você pode você pode deletar ele aqui, você pode deletar ele aqui ou você pode fazer uma rega automática aqui, tá? Vamos lá? Ó, se eu quiser fazer uma rega automática aqui, basta que eu mude aqui, ó, e já clico em iniciar. Já vem aqui, ó, beleza? Beleza? Bem simples. Já clico em iniciar e já vai dar uma partida manual aí no seu projeto de irrigação. Vou apertar voltar e aí nós vamos, enfim, clicar no lapisinho aqui que eu já tinha falado e ele vai conversar com o controlador. Muito bom isso, muito fácil. Beleza? Então tá. Vamos aí então aprender o que é cada coisa aí, tá? Primeiro, se você é um instalador, você pode colocar o nome aí do endereço das residências que você instalou, da propriedade, rural, o primeiro nome do seu cliente, o nome da fazenda. Pode ter quatro, cinco controladores para um proprietário que tenha mais de uma casa ou mais aí de uma propriedade rural, tá bom? Então, muito simples isso daí. Outra coisa bacana, vamos olhar aqui agora. Você tem aqui, ó, vamos voltar aqui. Quando eu clico aqui, eu vejo a questão de como é que tá a temperatura, entre outros, tá? Bacana. Vamos olhar aqui o outro para mim poder saber aqui, ó, intensidade do sinal. Está bom? Se não tá? Se não tiver legal, você pode ligar para o proprietário e falar, olha, precisa chegar o equipamento ou colocar um repetidor aí mais próximo, porque o sinal tá mostrando aqui que tá fraco, tá bom? Pode haver uma interferência, sim, por causa do sinal. Outra coisa aqui, exatamente aqui, ó, vamos clicar, se chama sensor de chuva. O sensor de chuva é conectado ao controlador. E se você não quiser que ele fique... Se você quiser que ele fique desativado, basta clicar aqui e desativar ele. Se você quiser deixar ele ativo, pronto, tá ativado. Uma coisa, vamos aqui para o próximo. Aqui, ó. O ajuste sazonal. Aqui é um pulo do gato do controlador. Olha só para você ver. O controlador, quando ele se conecta na internet, você pode fazer o ajuste sazonal dele, né? Que quer dizer, se ficou mais quente, você pode ir para lá ou para cá, ou se está mais frio, fazer isso manualmente. Ou seja, se você fez a programação do seu controlador, tá? Presta bem atenção nisso. Se você tiver feito a programação do seu controlador, ela tem que ser feita para o período mais quente do ano. Ou seja, aquele período que tenha maior evapotranspiração do ano. Ou seja, se você tiver feito um controle aí para ele irrigar em torno de 6 milímetros aí na sua cidade, você vai deixar, vai colocar o tempo de rega para poder alcançar os 6 milímetros. Ok? Beleza. Agora, se você quiser que ele conversa, olha que bacana. Se eu clicar aqui, ó, e habilitar essa função, a internet vai se comunicar usando o seu CEP com uma estação meteorológica mais próxima e vai assumir o controle da irrigação baseado na média da temperatura, dados de vento, né? A evapotranspiração e ele vai fazer a irrigação automaticamente para você. Ou seja, querendo ou não, mesmo que uma estação meteorológica não esteja tão próxima de você e você tiver num mês, por exemplo, nesse período de maio, junho e julho, é um período mais frio para a maior parte do ano. E aí, o que que acontece? Nesse período, pode ser que você consiga economizar mais de 50% da evapotranspiração. E o que que significa isso? Economia de água e economia de energia. Tá bom? Então, é muito importante, se você quiser esse aplicativo, facilmente você clica aqui, habilita ele no modo automático e ele vai trabalhar por você. Ele vai seguir o caminho de que, se dezembro é o período de maior evapotranspiração do ano e ele já está regulado em 100%, que quer dizer aí o número 0, ou seja, 0%, quer dizer que ele está trabalhando, operando em 100%. Se você quiser que ele trabalhe manualmente, você desmarca aqui e coloca a mais, se você quiser, e vê que tem uma necessidade de uma irrigação a mais no começo. Ou, se você quiser fazer isso manual, vamos dizer que você queira fazer isso, olha, no mês de junho, a média da evapotranspiração na minha região aqui, ela é 30% menor, então você diminui aqui 30%, tá? Mas não, vou colocar aqui em 0 e deixar o sistema trabalhar no automático para mim. Beleza? Isso é muito bacana, é um recurso fantástico, tá bom? Então, beleza, vou desativar aqui, vamos continuar. Vamos lá, nesse recurso aqui agora, nesse recurso, vamos dizer que tenha chovido em torno aí de, sei lá, 20 milímetros, 20 milímetros. E que a evapotranspiração aí nesse período, você acompanha ela, esteja aí em torno de 5 milímetros. Então, o que eu posso fazer rapidinho? Se eu quiser atrasar a rega em 3 dias, eu falo, olha, caiu 20 milímetros, então eu não quero que irrigue nos próximos 3 dias. Então, você clica aqui, ó, e segura e arrasta para 3 dias, certo? Então, quer dizer que você, no conforto da sua casa, você pode falar para a sua irrigação, que às vezes está distante de você, para que ela não ligue nos próximos 3 dias, tá bom? Então, muito bacana esse recurso, chamado atraso de rega, tá? Então, vamos voltar ele aqui, deixar a 0 dias, beleza. Então, deixa eu voltar aqui, para mostrar um negócio aqui para vocês. Tá, vamos olhar aqui. Quando eu clico nessa gota aí, deixa eu voltar aqui, se é isso mesmo, ou é aqui mesmo, é aqui. Vamos só esperar aí, rapidinho. Beleza. Olha, está vendo aí escrito zona 1, zona 2, zona 3, né? Tudo certinho aí. Esse controlador, ele é de 4 setores. Beleza. Se eu clicar aqui agora, ó, nessa opção aqui, ó, eu posso desmarcar a opção. Eu posso vir aqui, ó, e colocar o seguinte. É, cultura do mamão. Colocar aqui cultura do café, cultura do cacau. Ou, posso clicar aqui, é, setor grama frente da casa, setor grama do fundo, setor, é, sei lá, uma parede verde, um exemplo, tá? Você pode descrever o nome das zonas daquilo que está sendo escrito. Se você quiser desabilitar alguma aqui, basta que você desabilite qualquer uma aqui, manualmente e rapidamente. Vou cancelar aqui, beleza? E olha que legal. Se você, você clica em zona, tá? Nessa opção aqui, mais uma vez, ó, Nessa opção aqui, mais uma vez, eu posso fazer, é, um ajuste rápido, ó. Posso clicar aqui, arrastar, segurar e arrastar, e apertar iniciar e fazer aí uma regra automática muito rápido também. É, posso vir aqui, tá vendo, ó? E depois simplesmente mandar iniciar isso fazendo isso de modo, é, simplesmente manual, e ele vai fazer aí a regação bem rapidinho aí pra você no tempo que você determinar. Beleza. Aí aqui, nessa outra opção, Essa outra opção do calendário aí, Eu posso clicar e ver como é que tá no dia, por exemplo, no dia 16, Como que tá, tá feito a programação pro dia 16? Vamos dizer que eu vou sair de férias e tal, e eu tenha feito uma regra especial. Então eu quero conferir como é que tá no dia que eu for viajar. Então eu só vou no calendário, vejo como é que tá aí o ajuste que foi feito, e pronto. Tá bom? Então, é isso daí. É, outra opção, agora, é essa opção aqui, ó. Isso aqui é fantástico, tá? É fantástico. Vou clicar aí, você vai ter que entrar com a sua senha. A senha do controlador. E aí, olha só. Informações do programador. Definições de rede. Tá? É, informações de rede. E aqui em notificações, ó. Notificações. Olha que legal. Se você quiser ser informado, quando o evento da irrigação tiver concluído, basta que você habilite aqui. Ajuste sazonal. Tá ligado, não tá? Você coloca também. Atraso de regra ativado. Se tiver alguma coisa com relação a frio. Olha só que bacana. Se você é um instalador. Se tiver algum problema de curto circuito na sua solenoide, você deixa habilitado aqui para poder saber se está tendo algum problema com relação a solenoide. Vamos dizer que você não tenha feito uma boa vedação. Alguma coisa entrou em curto. E ele pode te avisar aí também. Então, são recursos extraordinários que você tem. Então, você já conferiu ali o início. Essa barra aqui. E agora nós vamos entrar dentro do setor. Então, você tem dentro do setor o ajuste dele. Você tem aqui a câmera fotográfica. E se você quiser deletar o programa também, aqui você pode. Tá? Então, beleza. Vamos clicar aqui no lápis. E aí, olha o quanto é fácil você fazer a programação. Você pode fazer a programação somente para dias ímpares, para dias pares. Personalizar ele. Clicar aqui usando o dedo. Segunda-feira. Posso tirar a segunda. A quarta e a sexta. Posso habilitar elas rapidamente. Posso fazer aqui, ó. Nesse tipo de controlador da linha RZX, você pode dar até seis partidas de arranque por setor. Então, é muito simples. Basta que você clique na opção mais. Coloque a opção que você quer, desejada. E aperte ok. Beleza. Feito a programação. Quer mais de uma partida por dia? Também pode. Olha só. Beleza. Uma partida a mais. E assim eu posso fazer até seis vezes. Quanto tempo eu quero que irriga? Então, eu venho aqui, ó. Nessa opção. E coloco o tempo. Quanto eu quero que irriga. Tá? Então, é isso daí. Aperto o evento. Concluído. E pronto. Vou cancelar aqui. A opção da câmera. Você pode buscar da galeria. Uma foto que você tirou da frente. Do fundo da sua casa. Da cultura que você tem. Que faz alusão. Ou que faz referência. Aí. É... Pra ligar o setor. É... Daquilo que você vai se lembrar. É... Sobre aquele setor. Então, você pode colocar uma foto. Uma imagem. Aí. Que fica muito mais fácil. De você ajustar. E também tem uma opção rápida também, ó. Uma operação manual. Você pode clicar aqui nessa setinha, ó. E fazer isso manualmente, ó. Se eu clicar aqui em regar. Aqui. Eu já vou fazer uma irrigação somente no setor 1, tá? E aí você pode fazer isso pro 2, pode fazer por 3, por 4 e assim sucessivamente, tá? Então, pessoal. É a forma de fazer a programação desse controlador. É isso. É um programador. É um programa. Um aplicativo muito simples. Conectado a um programador de fácil entendimento. Tudo em português. Se conecta com a estação meteorológica. Faz a coisa automaticamente. Faz acontecer automaticamente. Conectado a uma estação meteorológica mais próxima ao código, ao CEP da sua região que você digitou. Enfim. Você pode ter percebido que é muito fácil fazer o controle do seu controlador à distância do sofá da sua casa ou de qualquer lugar do mundo que você tiver. Pode dar pra mais de um usuário o controle da sua irrigação. Para o técnico que vai visitar a sua propriedade, a sua casa. Você pode dar o controle do controlador pra um tempo permitido em 24, 72 horas. Enfim. Muito fácil instalar quantos controladores você quiser nesse aplicativo. Então, a quantidade de benefícios que você tem em usar esse aplicativo são infinitas. Grandes, grandes benefícios que você tem ao adquirir os produtos da Rimbird. Beleza? Então, é isso daí. Obrigado e até o próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso WhatsApp que vai aparecer aí pra você. Um grande abraço. Tchau. Tchau.